Você está se arrumando, gata, garota, pra encontrar alguém, e o vestido não fecha na frente, fecha atrás. E aí, gente, você começa aquela coisa assim, ó, não vai dar certo, vai dar certo, gente, vai dar certo, peraí, eu consigo fechar, eu consigo fechar, e você não consegue, miga, você não consegue fechar. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que só acontecem quando você mora sozinha. Olha, eu não moro mais sozinha, mas já morei, e às vezes o Rodrigo viaja, e eu fico me sentindo como se assim, moro sozinha há muitos anos, mas não é verdade, é porque assim, três dias sem ele eu já acho que, né, estou apta a morar sozinha de novo, mas não é bem assim, porque acontece cada perrengue quando você está sozinha em casa. Primeiro deles é o seguinte, você está na calada da noite, lendo um livro, tranquila, tudo silêncio, daqui a pouco você tem certeza que a maçaneta da porta da sala mexeu, gente, você tem certeza que o trinco fez assim, alguém está tentando entrar na sua casa, e às vezes, gente, não é, ninguém está tentando entrar, a vizinha errou de porta, eu sei porque minha vizinha erra de porta toda hora, é uma senhorinha que toda hora ela tenta enfiar a chave dela na minha porta, mas até racionalmente você se tocar de que é uma vizinha tentando entrar na porta errada, você fica assim, gente, tem alguém tentando entrar, ai meu Deus, todo mundo em pânico, o que eu fiz, o que eu fiz, gente, tem uma pessoa me perseguindo, eu fico em pânico, porque do meu quarto dá por vir, a porta fazendo, assim, eu tenho certeza que é comigo, eu tenho certeza que a minha vizinha me buscar para botar no saco e me levar para o trinco do lado, mas não é, é só a vizinha que entrou na porta errada. Segundo momento terrível de morar sozinha, você está no seu quarto, tranquila também, está no celular, fazendo alguma coisa lá, beleza, daqui a pouco, gente, bate aquela sede, você quer levantar para pegar um copo d'água, mas você tem que atravessar vários cômodos no escuro, como você faz, gente, bate um medo, racionalmente você sabe que não tem nada na cozinha, mas você fala assim, não vou até a cozinha, gente, acho que eu não vou, por que eu preciso ir até a cozinha, estou com sede, não estou com sede, a boca seca, mas você fala assim, não vou não, ah, não vou não, gente, não vou, não vou, não vou, aí sabe o que você faz, você não aguenta mais, gente, às vezes me dá fome de noite, vocês têm esse problema de tacar a geladeira de noite, às vezes eu tenho fome, mas eu tenho medo de ir até a cozinha, isso eu sou uma pessoa de 30 anos, tá? Aí, o que eu faço? Eu acordo, levanto, acordo não, porque eu não estava dormindo, eu levanto, e aí eu pego, ligo a luz do primeiro cômodo, eu passo para o primeiro cômodo, aí eu ligo a luz do próximo cômodo e apago essa, aí eu vou ligando e apagando, ligando e apagando, ligando e apagando, até chegar na cozinha e pegar um copo d'água rápido, olhando para todos os lados, porque tudo parece estranho, as coisas em cima da prateleira que fui eu que coloquei, porque eu moro naquela casa, me parece estranhas, e eu fico assim, ó, tá ótimo, eu não preciso mais ficar aqui, gente, e aí eu saio apagando e desligando, apagando e desligando, apagando e desligando, até chegar no quarto de novo, é uma vergonha, é ridículo, a casa não é uma mansão, mas eu não sei porque eu tenho medo de noite, gente. O meu problema é assim, eu ia até a cozinha e o cara do Todo Mundo em Pânico está lá com a faca bem assim, me esperando com aquela cara, gente, eu não sei o que acontece, eu morro de medo da cozinha. Terceiro perrengue, quando você escolheu aquele vestido maravilhoso, você está se arrumando, gata, garota, para encontrar alguém, e o vestido não fecha na frente, fecha atrás, e aí, gente, você começa aquela coisa assim, ó, não vai dar certo, vai dar certo, gente, vai dar certo, peraí, eu consigo fechar, eu consigo fechar, e você não consegue, miga, você não consegue fechar. Eu não sei vocês, mas eu saio com o negócio aberto, eu não tenho vergonha na cara, eu saio com o negócio fechado até onde minha mão foi, e isso depois de 40 horas fazendo a dancinha assim, ó, peraí, vai subir mais um pouquinho. E aí, eu vou, chego no barzinho e falo, tudo bem, moça, apagar essa net, fecha aqui, por favor, porque a gente não tem uma pessoa para fechar nada em casa, é horrível. Mô, você faz falta quando você não está em casa, porque eu não tenho quem fecha o meu vestido, pelo amor de Deus. Eu juro, esses dias eu fui no evento Chiquérrimos, gente, eu cheguei para a pessoa que estava na porta do hotel, o hotel 5 estrelas, eu falei, tudo bem com a senhora? Ela disse, tudo bem, eu falei, a moça, por favor, fecha aqui, porque, gente, eu ia entrar num evento quase pelada, mentira, estava até aqui no meio das costas abertas. Tem coisa que não dá para você fechar, é horrível, quem foi que inventou esse vestido que fecha atrás, gente, pelo amor de Deus? Se for botãozinho, então, esqueça, botãozinho, esqueça. Eu ainda tento com zíper, ó, faça a dancinha do zíper. Mas, se for botão, eu vou descaradamente com o negócio aberto, boto o cabelo para trás para esconder o sutiã e chego na primeira pessoa, tudo bem, boa noite, como vai o senhor? Fecha aqui, por favor. Pronto, é isso que eu faço. Quarto item, quando você está sozinha em casa ou você mora sozinha, você, eu não sei vocês, tá, gente? Estou falando pela minha experiência, você tem preguiça de cozinhar. Por quê? Você fica pensando, eu não vou fazer arroz. Para mim, só para mim? Vou fazer um prato único. Aí, de um prato único, aquilo evolui para um sanduíche, que evolui para uma torrada, que evolui para do tipo, ah, gente, estou com fome, mas não vou cozinhar, não. Você bebe um copão d'água e vai dormir. Gente, eu sei que é bizarro eu falar isso, mas, assim, é muito ruim você cozinhar para uma pessoa só. Quando você está, pelo menos, em duas, três, mais gente, você cozinha, outra pessoa lava o prato, né? Mas, assim, você sozinha, você tem que cortar tudo, refogar tudo, misturar tudo e ainda depois você tem que lavar os pratos. Ah, não dá para mim, não, gente. Eu pego qualquer coisa que está na jaladeira, olho para a cara do bolo, é almoço, eu como bolo, é jantar, eu como outra coisa. Não faço isso em caso, tá, gente? Mas, assim, a verdade é que cozinhar só para você mesmo é um saco. Quinta coisa, falar sozinha. Meu amor, você acha que eu falo muito? Você tem dúvidas de que eu falo muito? Eu falo para caramba, estando com pessoas, humanos, animais, ou estando sozinha. Então, se eu estou em casa sem ninguém, quando o Rodrigo não está e eu acho que eu estou morando sozinha, eu começo a falar sozinha. Ele falou, não foi o Camila? Falou, tenho certeza que ele falou, porque o pior de tudo, amiga, é que eu mesma respondo. Tem uma pessoa que fala e tem uma pessoa que responde, veja só. Aí eu estou lá fazendo uma coisa, eu falo assim, rapaz, você botou para o negócio, não foi? Botei, eu tenho certeza que eu botei. Não, botou mesmo, botou mesmo. Gente, eu falo sozinha. Às vezes eu me pego falando, eu sou pirada. Aí eu paro de falar sozinha, pego o telefone e falo, mo, posso falar com você um pouquinho? Porque eu preciso falar, gente. Eu tenho necessidade de expressar em palavras das coisas que eu estou pensando, porque senão eu vou ficar em casa falando com a panela, com a vassoura, com o pé, estou meio preocupante. Seis, a cama pode ficar desarrumada por séculos, por semanas seguidas. Que não tem problema, amiga. Quem dorme na bagunça é você, então está tudo certo, está tudo lindo. Você olha para aquela cama, está desarrumada, você fala, vou arrumar para quê? Não é mesmo? Se de noite sou eu que vou ter que dormir. Só que aí chega a hora de dormir e está lá aquela maçaroca, que você não quer dormir na maçaroca, então você, né, organiza. Mas a verdade é que no seu íntimo, amiga, no seu útero, você não quer arrumar aquela cama, você quer deixar daquele jeito, ó. E aí você pode passar semanas e semanas, dias após dias, meses após meses com aquilo ali bagunçado. E eu sei que o seu Rodrigo faz exatamente isso, porque eu já cheguei de viagem de supetão, e ele saiu correndo para o quarto para tentar arrumar a cama, mas aquela cama estava sem ver um forro por 4, 5 dias seguidos, que eu estou ligada. Sétimo item, para finalizar meu item preferido dessa lista, gente, você pode andar do jeito que você quiser em casa. Eu não estou falando de pelada só, não. Eu estou falando de louca, de creme na cara, de pipi no zói. Você pode botar aquela máscara de hidratação no cabelo e botar aquela touca que tem umas bolinhas, assim, que é uma miséria de feia. Você pode ficar ótima, gente, com aquela parte de cima do pijama e a parte de baixo de um negócio que você não sabe mais o que é, que virou pijama também, velho, manchado de café. Porque ninguém está vendo, miga, é só você. Porque quando tem um marido, tem alguém em casa, eu fico bem envergonhada de andar com aquela muncheta de café. Mentira, eu ando também. Mas, assim, é mais chato, né? Só que, assim, quando você está sozinha, não tem desculpa. Você pode botar máscara de pepino que você quiser na cara. Você pode fazer Nero. Eu não sei como é que fala em São Paulo, mas em baianês é Nero, tá, gente? Nero é aquele negócio que você faz assim com o seu cabelo, ó. E aí você vai enrolando o seu cabelo. É escova de pobre. Mentira, não é escova de pobre. É escova que não danifica os fios, tá? Se você não sabe o que é Nero, procura aqui no YouTube, porque é maravilhoso deixar o seu cabelo liso e não estraga. E você não gasta um centavo nem tempo pra fazer. Você gasta porque você enrola aquilo ali e você vai dormir. Você fica em casa lendo livro. Quando você solta, seu cabelo tá liso. Maravilhoso. Tem gente que chama de touca também. Sabe aquela que você bota um pedacinho de meia parecendo que você é bandido daqueles filmes brasileiros sobre favela? Então, pois então. É isso. Parece que você é um marginal, mas não é. Quando você soltar aquilo ali, o cabelo tá liso, lindo, maravilhoso. Então não dá pra chamar de escova de pobre, porque não é. Porque eu faço também. Mas não é isso. É uma escova que não agride seus fios. Quer propaganda melhor que essa pro Nero? Então, você anda de Nero em casa. Você bota a massa. Miga, eu ando. Olha que combo. Eu ando de Nero. Pince aí. Na visão do inferno. Eu de Nero. Aquela toquinha. Você sabe a toquinha que eu tô falando? Você sabe o quê? É aquela parte da meia calça que você cortou as pernas e você ainda faz aquele nó bem de marginal em cima. Pronto. Você bota aquele negócio. E aí você bota a minâncora, amiga. Porque nada nessa vida é melhor que a minâncora. Não, tem dió, tem prada, etc. Mas você bota a minâncora nos pontos e você fica passando a doida dentro de casa. E ninguém está te vendo, amiga. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A não ser que um parente resolva te ligar de FaceTime. Porque agora as pessoas resolveram ligar de FaceTime pra mim, né? E aí você tá lá. Parece uma maluca. Mas fora isso, é libertador. Libertador. Aí, Rodrigo, mandou uma mensagem. Tô chegando. Você faz o quê? Solta o cabelo. Tira os minâncora. E aí, irmão? Tá fazendo o quê? Tô fazendo nada. Tava aqui em casa de boa. Você tá fazendo o quê? Entendeu? Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E deixa seu like aqui e comentário também, hein? Fui!